Salve, salve, amigos da Astronomy em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje é o seguinte, uma coisa incrível aconteceu. Os pesquisadores conseguiram pela primeira vez na história cultivar plantas em solo lunar. Mas como será que essas plantinhas cresceram? Mas é um começo, hein? É um começo e um começo muito promissor. Vamos entender essa história toda? Será que um dia nós vamos estar lá na Lua e poder comer ali uma saladinha bem cheitinha ali com o solo lunar? Vamos entender essa história toda? Manda a vinheta! Muito bem, pessoal. Vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Já passamos a barreira dos 500 mil reais lá no catarse.me barra Space Today Plus. Lembrando que está acabando a nossa campanha, acaba segunda-feira, dia 16 de maio. E é o seguinte, vocês se esforçam daí, a gente se esforça daqui. E o nosso esforço foi antecipar uma meta expandida. Então, é o seguinte, se o Space Today Plus bater 600 mil reais, nós vamos criar o primeiro documentário do Space Today Plus. Então, ajude a gente a bater essa meta expandida aí. E se você doar acima de 180 e estiver lá no nosso grupo secreto, exclusivo do Telegram, você vai poder dar opinião, você vai poder votar ali em qual será o primeiro documentário da história do Space Today Plus. Então, considere colaborar, entre aí, catarse.me barra Space Today Plus. Link está na descrição. Já batemos os 500 mil e estamos indo atrás dos 600 mil. Lembrando que tudo se encerra dia 16 de maio de 2022. Combinado? Vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo. Muito bem, né? Vários filmes de ficção já abordaram isso aqui, que eu vou falar hoje. O mais recente de todos, acho que foi o Perdido em Marte, né? Quando o Otney lá, ele até fala assim, né? Bem, se você chegar no planeta e plantar alguma coisa, quer dizer que você colonizou, então eu colonizei em Marte, né? Porque ele planta lá as famosas batatas ali naquela estufa que ele construiu e tudo mais. A partir dali, muita gente chegou até a fazer esse tipo de experimento para ver se era possível crescer essas coisas, né? No espaço. Na Estação Espacial Internacional, a gente já cresce alguns tipos de vegetais ali, o que é muito interessante porque você está crescendo essas plantas e tudo mais em um ambiente de microgravidade. Isso já é feito, existe lá um experimento muito importante que faz isso. Mas todo mundo sabe que daqui a alguns anos, principalmente, deve acontecer durante essa década, vai rolar aí o programa Artemis da NASA. Provavelmente vai rolar um programa aí entre Rússia e China juntos para ir para a Lua. Ir para a Lua não só para chegar lá e depois voltar, mas como eles falam, né? Ir para ficar. Esse ir para ficar também não é para ficar morando lá direto, muito provavelmente vão ser turnos. No caso da NASA, a Gateway vai ajudar bastante nisso. Mas uma coisa que é muito interessante e que economizaria muita coisa é você levar alguma coisa ou ter, né? Ou usar, que a gente chama hoje, os recursos in situ. Então, isso é muito hoje batido em todo mundo que estuda ciência planetária, que é a utilização de recursos in situ. Isso quer dizer o quê? Você chega num novo planeta, num novo satélite, você tem que tentar utilizar o máximo daquele recurso que aquele objeto fornecer. A Lua, a gente sabe que não tem atmosfera, mas a gente conhece bem as propriedades do solo e sabe que na Lua tem água, por exemplo. A água é H2O, então se você quebrar ali, você vai ter hidrogênio e oxigênio, que são coisas, sim, muito importantes. Marte acontece mais ou menos igual. Você tem CO2, você quebra, pode produzir oxigênio, e fora outras tantas coisas que é possível fazer esse tipo de trabalho, que é a utilização de recursos in situ. Então, uma das coisas é, será que é possível plantar alguma coisa para a gente comer na Lua? Porque aí já economizaria muita bagagem, né? Você não precisa ficar mandando comida para lá direto, né? Ou muito menos do que você manda hoje, se você conseguisse produzir alguma coisa na Lua. Então, o que é que um grupo de pesquisadores resolveu fazer? Bem, não tem outro jeito, né? Vamos testar. Aí você deve estar perguntando assim, ué, mas como que eles vão testar, plantar coisa na Lua, se faz tempo que a gente não vai na Lua, né? Então, as missões Apolo, as missões Luna da União Soviética e a Chang'e agora, né, da China, trouxeram para a Terra amostras do solo lunar. Várias amostras. E essas amostras estão por aí. Então, esse grupo de pesquisadores fez lá um pedido, e conseguiu um pouquinho, tá, pessoal? É muito pouco mesmo. Vocês vão ver as imagens aí das plantinhas. Para você ter uma ideia, esse vaso onde elas estão é do tamanho de um dedal, tá? É esse que é o tamanho desse vasinho aí onde elas estão sendo plantadas. Mas, enfim, eles conseguiram o solo lunar, que já é uma coisa complicada. E aí eles fizeram o seguinte. Eles pegaram o solo lunar puro, então, de missões Apolo 11, 12, 14, todas elas trouxeram um pouco, eles pegaram um pouquinho desse solo. E você pegar de missões importantes, tem uma coisa aqui muito interessante. Porque é o seguinte, a missão Apolo 11, ela pegou o que a gente chama do regolito, né, que está ali bem na superfície da Lua, que é atingido diretamente pelos raios, né, pela radiação solar e tal, pelo vento solar também, ou seja, é um solo ali que pode ter alguns problemas. Outras missões já pegaram amostras de solo mais profundas, ou seja, de um solo que está mais protegido. Então, vamos lá, preste atenção no que eles fizeram. Eles pegaram amostras de solo lunar e eles criaram também um simulador de solo. Isso aí já é feito faz tempo, tá? Então, o pessoal já fez isso com Marte, já fez isso com a própria Lua, e também plantaram aqui na Terra em situações extremas, para poder ver o que ia acontecer com essas plantinhas aí que eles chegaram a plantar. E olha que incrível que aconteceu. As plantas, né, que foram ali colocadas no dedalzinho, só com solo lunar, brotaram. Isso mesmo, as plantas brotaram. Então, a planta conseguiu nascer, conseguiu cultivar plantas em solo lunar. Olha que coisa de louco, né? O que acontece depois é que ela começa a ter vários problemas, problemas genéticos, ela começa a ter problemas de crescimento e tal, mas isso acontece mais nas amostras que estão bem perto da superfície da Lua. Para as amostras mais profundas, as plantinhas cresceram um pouco melhor. Lógico que no solo simulado, elas cresceram melhor ainda, e isso é muito interessante, porque a gente poderia levar para a Lua, então, o material só para produzir esse solo simulado. Então, tudo indica. É muito pouco, por enquanto, isso aí é bem importante a gente falar. É muito pouco. Elas não cresceram com vitalidade, não viraram ali uma alfação bonita, assim, para você comer, nem nada, nem uma planta, assim, muito desenvolvida. Mas elas cresceram, elas foram cultivadas. E isso é muito legal, porque nota que ela consegue, então, retirar ali do solo lunar o que elas precisam para executar fotossíntese e tal, e aí crescer. Lógico que não foi só o solo lunar puro, tá? Isso é importante a gente falar. Foi um solo lunar, eles deram um tratamento ali, colocaram um pouco mais de nutrientes e tal, para a plantinha poder, para poder crescer. Mas isso aí, embora seja o início, e todo início de coisa é assim, né? É uma coisa ainda muito pequena. É um micro, né? Que eles chamam, né? Eles fizeram um micro jardim lunar. Mas, se isso, eles forem estudando, e eles continuam estudando tudo isso, como que a planta cresce nessa situação e tal, e daqui a pouco isso ganha uma escala interessante, quem sabe daqui a pouco não estaremos lá na Lua plantando coisas muito legais. Mas, então, está aí um trabalho aí realmente sensacional, usando o material das missões Apolo, usando também materiais aí de, desse solo simulado, né? Para você poder, então, é um solo que não é exatamente o solo que tem lá, mas ele imita bastante em muitas propriedades. Então, com isso, você consegue entender muito bem o que está acontecendo. Eu acho muito interessante, porque depois, para escalar isso, é muito mais fácil. É muito mais fácil mesmo. E uma coisa, né? É que, da onde que surge, né? Um experimento assim. Então, o experimento, ele surge justamente do que é a base da ciência, né, cara? Que é questionar. Os pesquisadores questionaram o seguinte, bem simples. Será que é possível plantas crescerem no solo lunar? Só isso, que a única pergunta que eles fizeram foi essa, e aí eles foram atrás para tentar desenvolver tudo isso que eles desenvolveram e chegar nesse resultado maravilhoso. Então, está aí. Pela primeira vez na história, os cientistas conseguiram cultivar plantas em solo lunar, o que pode ser aí um início para um futuro muito promissor. Vamos acompanhar tudo isso, que vai ser muito legal. Combinado? Então, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, aquele tapa no dedão e aquela voadora com tudo no peito do like. Não se esqueça, já batemos 500 mil lá no Catarse, mas queremos bater 600 mil, porque nós antecipamos uma meta. Se a gente bater 600 mil, vai ter o documentário. O primeiro documentário vai ter com 600 mil. Então, ajude o Space Today Plus catarse.me barra Space Today Plus para você colaborar com esse projeto maravilhoso. Vamos criar aí uma maior plataforma de conteúdo astronômico do mundo e você vai fazer parte dela. Beleza? Não se esqueça também do pacotão YouTubístico. Compartilhe, é favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixe aí nos comentários o que você quiser saber. Estamos juntos dia e outurnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui! e aí e aí Obrigado.